Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje trarei ótimas recordações do cantor Tom Jones, se lembra dele? O cantor teve canções incluídas no seriado O Maluco no Pedaço, em um dos filmes do 007 e na abertura de um desenho infantil bem famoso. Relembrarei com vocês as músicas desses filmes e do desenho, trarei também para vocês alguns dos seus sucessos e ainda algumas curiosidades como a nomeação que ele recebeu da Rainha Elizabeth II e sobre o seu único casamento que aconteceu ainda na adolescência e que durou mais de 50 anos. Thomas Jones O Oddworld, mais conhecido como Tom Jones, nasceu no dia 7 de junho de 1940 no País de Gades. Em toda sua longa carreira, cantou, atuou e nos últimos anos se tornou jurado no The Voice UK britânico, transmitido na BBC One. É ter uma voz forte e marcante e, quando mais jovem, empolgava as plateias com suas músicas animadas e a desenvoltura para dançar. Eu tenho que te contar uma história, se você quer um pouco de amor, duas irmãs, começa realmente lentamente. Eu nunca me contei duas irmãs, tudo bem? DELIDA Em seu repertório, inclui vários gêneros musicais, como o pop, o country, o soul, entre outros. Em 2008, foi chamada pelo New York Times como metamorfo musical, pelo seu poder de deslizar de uma música comovente para o cantor pop, com uma voz tão rouca quanto bonita. Música Durante a sua carreira, Tom Jones vendeu mais de 100 milhões de discos, com 36 músicas chegando a top 40 do One Reino Unido e 19 músicas chegando nos primeiros lugares nos Estados Unidos. Dos muitos sucessos do cantor, eu gostaria de destacar uma música sua que fez parte da trilha sonora do filme 007 contra a Chantagem Atômica e de uma outra de suas músicas que tocava no seriado O Maluco do Pedaço, A Dança de Carlton. Galera, gostaria de agradecer a nossa escrita Lourdes Guerreiro, que nos deu a sugestão para falarmos de Tom Jones. Muito obrigado, Lourdes, pela sugestão. Um abração. E eu gostaria também de aproveitar para pedir a sua ajuda para chegarmos aos 150 mil inscritos. Falta muito pouco. Então, para nos ajudar, compartilhe os nossos vídeos, deixando também os seus comentários e seu like, que vai ajudar a mais pessoas assistirem esse nosso vídeo. E dessa forma farão que o nosso canal chegue para muito mais pessoas que amam recordar. E se você também quiser nos ajudar apoiando o nosso canal financeiramente, o YouTube está com uma ferramenta que tem um formato de coração escrito Valeu Mais. Ele aparece aí debaixo do vídeo. Clique sobre ele e apoie o nosso projeto fazendo uma doação. E já deixo o meu muito obrigado antecipadamente a todos vocês. Entre diversos prêmios e homenagens que Tom Jones recebeu até hoje, durante toda a sua carreira gostaríamos de destacar a sua nomeação oficial da Ordem do Império Britânico em 1998 e a nomeação de cavaleiro que recebeu da Rainha Elizabeth II no ano de 2005 por seus serviços prestados à música. Ficou um tempo sumido, mas voltou a ganhar notoriedade quando passou a ser treinador do programa de talentos da televisão britânica The Voice UK, estando presente como jurado desde 2012, com exceção de 2016, e que acabou ficando ausente da competição. Pussycat, 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 you're so thrilling And I'm so willing to care for you So go and make up your big little pussycat Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do It's good to touch the green, green grass of hope Yes, they all come to meet me Arms reaching, smiling sweetly It's good to touch the green, green grass of hope Fall in love Fall in love I'm never gonna fall In love I mean it Fall in love Fall in love Fall in love Fall in love Just tap yourself to my lips, to my arms Just say the word and they are yours Just tap yourself to the light In my heart, just my hands open up the door Como ator, Jones fez sua estreia em 1979, Com o papel principal no filme pra televisão, Flashay Cole Foi o responsável por cantar a música da abertura do desenho Doc Dogger, desenho animado que tem como protagonista o personagem Patulino Casou-se muito jovem com 16 anos de idade com Melinda Rose, com quem teve um filho. O casamento aconteceu muito antes dele se tornar um idolo. Apesar de alguns casos extra conjugais, que foram divulgados na mídia, já o casamento é muito mais bom. permaneceu casado até dia 1º de abril de 2016, quando infelizmente a sua esposa Rose faleceu em virtude de um câncer. Ele foi eleito pela revista Glamag como o cantor mais sexy do mundo nos anos de 2013 e 2014. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas visita frequentemente a sua terra natal no país de Gales. Você se recordava do cantor Tom Jones? Eu confesso que esse também não me recordava e graças à sugestão da Lourdes eu acabei me recordando e tive a oportunidade de fazer esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão e quem gostaria relembrar, deixe nos comentários a sua idéia. E antes de sair do vídeo não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!